Essa semana tem feriado e muita gente aproveita o tempo livre para colocar em dia aquela atividade física que sempre deixamos para depois. Fazer uma caminhada e quem sabe até arriscar uma corridinha. Bons destinos para isso em Cuiabá tem sido os parques da cidade, como o das águas aqui perto da Assembleia. O local é exemplo de sucesso na promoção da qualidade de vida do cidadão. Mas essa realidade não é a mesma em muitas cidades de Mato Grosso. Por isso, um projeto de lei do deputado Saturnino Maçom, do PSDB, pretende mudar essa situação no interior do estado. Confira na reportagem. Quem frequenta os parques garante que são vários os benefícios obtidos, como por exemplo, com uma simples caminhada. Um lazer muito bom e muito gratificante, até mesmo com esse calor. É bom porque com a área do lago tem uma brisa, um ventinho, que facilita para você também fazer sua caminhada. Em Cuiabá, pelo menos cinco grandes áreas que oferecem oportunidade para a prática de atividades físicas. E cada frequentador tem as suas preferências. Um parque com as pistas para caminhada é muito bom porque as pessoas podem exercitar. E é uma qualidade de vida, ajuda muito as pessoas na qualidade de vida, sair do sedentarismo. Tem que ter uma organização, né? Ser um parque, eu mesmo acho que o foco tem que ser caminhada e corrida. Dentro do parque tem que ter uma organização. Tem que ter os aparelhos para o pessoal alongar, né? Não pode faltar também, né? Tem que ter um banheiro acessível para o pessoal, né? E isso que eu acho que não pode faltar no parque. Com o intuito de estimular o aumento na prática de atividade física, o deputado estadual Satuíno Maçom apresentou o projeto de lei 88 de 2017. Prevê a criação do programa Parque Saúde. Nosso pensamento é para que o poder público, seja ele municipal, seja ele estadual, ele possa oferecer para a comunidade, nesses parques, tantos municipais como estaduais, ou até rurais, né? Ele possa oferecer uma condição de esporte e também de lazer. Tendo em vista que a vida hoje, essa vida sedentária, essa vida corrida, essa vida de escritórios, empresários, os trabalhadores, que no dia a dia correm, né? O dia todo. Então, às tardes e aos feriados, aos finais de semana, ele tenha um local onde ele possa ir. Tanto fazer esporte com seus amigos, com seus companheiros, com seus filhos, com seus netos. E também fazer caminhada, enfim, encontrar amigos, divertir, participar do verde, né? Ouvir o passarinho cantar, ver peixinhos lá na lagoa, enfim, ele volta para casa desestressado. Com certeza, é uma grande terapia aos finais de semana e também nas bocas da noite. Aí pode se ampliar, levar para lá também agentes de saúde que possam estar ali medindo pressão, olhando a questão das taxas de diabetes, enfim. É uma gama de coisas que pode acontecer nesse lazer, levando a grande melhoria. Como eu disse, tanto no esporte como no lazer e também na questão de saúde. Quem já teve a experiência e os benefícios da atividade física num parque público, já tem opinião formada. Tem melhorado bastante aqui em Cuiabá com a criação desses parques, porque a gente estava sem muito incentivo para correr, para fazer um exercício, para uma caminhada, para trazer a família.